Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda das Suculentas Delicato. Eu tô com essa minha ripsalis pilocarpa para replantar. E aí eu falei, não, deixa eu espremer um desses frutinhos aqui, porque ela tá cheia de frutinhos. Eu falei, deixa eu espremer um desses frutinhos aqui para ver se tem semente, né? Vai que... E aí eu já espremi um monte, mas eu falei, deixa eu gravar um vídeo para mostrar para o pessoal o tanto de semente que tem, um cada frutinho desse e tem um monte para plantar, para eu espremer aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu espremo, não espremo na mão, tá? Que é uma meleca, ó, essa frutinha. Mas, deixa eu colher outro aqui. Mas você espreme num papel e vai deixar essa semente secar por uns dias antes de plantar, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, tá vendo? E aí depois eu vou colocar outro papel por cima e vou deixar secando essas sementes. E quando eu for plantar, eu vou fazer um vídeo, tá bom? Então é isso o vídeo de hoje. É só para mostrar aqui. Tem algumas até que estão bem secas já, ó. Bem secas porque... Ah, eu não consigo focar. Peraí. Não consigo focar, mas ela tá bem sequinha. E... Aí é só abrir e dentro não vai ter essa aguinha, mas as sementes estão lá, tá bom? Quando eu for replantar... Quando eu for replantar, não, vou replantar hoje, mas quando eu for gravar o vídeo plantando as sementinhas, eu volto aqui para gravar para vocês, tá bom? Beijo!